Fala galera, beleza? Eu sou o Danilo Ferreira e hoje nós estamos aqui, eu tô aqui no estúdio trabalhando um pouco aí no CD, já tem algum tempo já que a gente vem trabalhando nesse CD, mas pra honra e glória do Senhor tudo vem no tempo certo, né? A Bíblia diz que há tempo pra tudo, debaixo dos céus, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E hoje eu tô aqui terminando aqui uma mixagem, terminando a gravação de algumas vozes também e vai aí um pouquinho do nosso trabalho, do que Deus tem feito através de nós, beleza? Fala galera, hoje estamos aqui no estúdio Louvor Produções, fazendo as gravações de algumas guitarras, tô aqui com o meu irmão em Cristo Peniel, que tem colaborado nesse projeto e pra honra e glória do Senhor, logo logo estarão chegando aí músicas que irão edificar a sua vida, encontrar o teu coração e trazer mais de Deus pra você, amém? Fala galera, beleza? Nós estamos aqui hoje em gravação do CD Tempo de Restauração, Ministério Danilo Ferreira, hoje terminando algumas baterias que estavam faltando, o meu irmão em Cristo ali tá gravando agora, agora são, dá uma olhadinha aqui ó, são 3 e 38 da manhã, né? Tô preparando aí um trabalho pra edificação da vida de vocês, esperando que o Espírito Santo toque na sua vida, amém? Vem aqui pra te adorar, Senhor, vim aqui para prestar louvor, vim aqui hoje pra te dizer, só em ti, Senhor, eu confiarei. Vem, quando o fogo vem, derramando em nós, a tua glória vem, me feche hoje aqui, e ter majestade. Quando a glória vem sobre nós, o tua glória vem sobre nós, o tua glória vem sobre nós, luta aqui. Te adoro, Deus, te exalto, te exalto, te engrandeço, pois tu és meu Deus. Deus, Deus, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu sei mais, não há nada que eu busque mais. sene... E simplesmente não me lembro, não há teu nome, tu fez com a tua visão, Em teu nome eu farei muitos milagres Serei louca de tua voz para curar o abatido Ó Pai, és-me aqui, venhos a mim Música